Elas brigam, ficam loucas Quando vê os moleque passando de mil e cem Cilindrando, invade meus baile de nave do ano Eu tô na pista Hoje tô solteiro Com cartão sem limites Tô nadando no dinheiro Cordão de ouro Anel de diamante Um abraço é fiel Dez pra ser amante Cordão de ouro Anel de diamante Um abraço é fiel Dez pra ser amante Já liguei no ID dos parceiros Selecionei a velha bandida Já tá tudo preparado Vem, que hoje a festa é na piscina Já liguei no ID dos parceiros Selecionei as velhas bandida Já tá tudo preparado Vem, que hoje a festa é na piscina E não tem hora pra acabar Cheguei metendo mala Como de costume Eu tô na pista Eu tô na pista Hoje tô solteiro Com cartão sem limites Tô nadando no dinheiro Cordão de ouro Anel de diamante Um abraço é fiel Dez pra ser amante Cordão de um abraço é fiel Dez pra ser amante Já liguei no ID dos parceiros Selecionei a velha bandida Já tá tudo preparado Vem, que hoje a festa é na piscina Já liguei no ID dos parceiros Selecionei as velhas bandida Já tá tudo preparado Vem, que hoje a festa é na piscina E não tem hora pra acabar E não tem hora pra acabar Cheguei metendo mala Como de costume Whisky, chandongue Epa, absoluto Só no último volume Troca o terror no recalque E as novinhas de fio dental Na banheira de hidromassagem Acesse já E tu vai ver Murila Azevedo Fonte do Funk SP Murila Azevedo Fonte do Funk SP Tamo junto Original